Para falar sobre a Copa Internacional de Mountain Bike, Karina Ropo, além da prova, haverá muitos outros atrativos, não é mesmo? Sim, Regiane, terá aula de RPM, além de apresentações de acrobacias, e é com um dos artistas da bicicleta que a Michele Pereira conversa agora. Michele. Karina, Leandro Bassetto é recordista em andar uma roda só, e ele vai fazer uma apresentação especial neste fim de semana. Vamos ver um pouquinho da apresentação. Essa é a segunda vez que Leandro Bassetto se apresenta em Araxá. Ele já pratica o esporte há mais ou menos oito anos. Leandro, é um recorde um pouco difícil de alcançar, você faz muitas coisas, né? Vem aqui para a gente conversar. Gente, ele não para um minuto enquanto ele está em cima da bicicleta. Leandro, como que você conquistou esse recorde? Bom, já fazem 11 anos e foi um recorde brasileiro e mundial, de maior tempo andando em uma roda só, empinada. E aqui é um pouco do Bike Trial. Faça para a gente essa bicicleta. Ela é um pouco diferente, né? A bicicleta é uma bicicleta Aro 20, e é uma bicicleta preparada para o Bike Trial. E tem algumas diferenças, né? O guidão é um pouco maior, o sufrimento hidráulico, a óleo, para o atleta ter mais segurança na hora de fazer os obstáculos, transpor os obstáculos. Leandro, o povo de casa quer ver você em cima dessa bicicleta. Vamos ver mais um pouquinho da apresentação do Leandro. O Leandro, agora, ele aproveita todos os espaços que tem para se apresentar. Tudo para ele é um lugar para ele pular sobre as duas rodas. Ele vai se apresentar no Parque do Barreiro. E durante todo o dia, durante o intervalo de cada programação, ele faz uma apresentação. Agora, ele vai subir em cima desse quadro. A gente pode ver que ele usa vários equipamentos de segurança, porque são manobras muito arriscadas. Leandro, volta aqui um pouquinho para a gente conversar mais. Se a gente deixar, ele não sai de lá, gente. Leandro, além disso que você faz, como que é? Lá tem outros obstáculos também. Como que é a sua apresentação? Explica para a gente um pouco. Bom, durante a prova lá, nós vamos ter mais obstáculos, né? Os obstáculos maiores e obstáculos diferentes também. Então, aí a apresentação vai ser completa, uma apresentação de 30 a 40 minutos e três apresentações no dia. É você sozinho? Só. Só, por enquanto, aqui vai ser eu sozinho no bainque trial e no ciclismo acrobático. Precisa de muita concentração, porque igual a gente vê, nesses obstáculos aqui, são três e você fica sobre uma roda só em cada obstáculo, né? É verdade. Tem que ter um bom preparo físico e treinamento, né? Como eu falei, eu treino quatro vezes na semana e uma hora e meia durante esse treinamento. Vamos ver mais um pouquinho nesse aqui? Leandro Bassetto, ele viaja o mundo inteiro com essas apresentações. Ele praticamente vive do esporte. Ok. Leandro Bassetto se apresenta no sábado e no domingo durante toda a programação do evento. Carina. Obrigada, Michelle, é realmente impressionante. Bom, o aulão de RPM será amanhã em frente ao Hotel do Barreiro. A primeira aula às nove e meia da manhã e a última às três da tarde. Já a prova de mountain bike será no domingo a partir das oito da manhã. Regiane. Obrigada, Carina. Agora é preciso ter muita técnica, né, Anderson? Você aceitaria ser um obstáculo lá no chão? Eu vou te falar que eu não serei corajoso o suficiente para aquilo, não. Lembrando, então, que ele é um profissional. Não vamos fazer isso em casa, gente. As crianças aí. É isso mesmo. Veja agora outras dicas para o fim de semana com o Júlio César Santos. Júlio César Santos.